Fala gurizada, youtube fan3578, estamos aqui para mais uma partida, opa, uma partida de zumbi com o meu amigo tia colorado47, se apresenta aí tia colorado. Fala gurizada, beleza, tia colorado aqui, aceitei o convite de fernanda e hoje vamos jogar um noctal zumbi, esqueci até o nome do mapa aí, vamos lá, vamos tentar ver se a gente passa aí da terceira round né fernanda? Vamos, vamos, acho que a gente consegue chegar até o quinto round aí, eu acho, será? Eu acho que sim, será? Já matei um, já gastei um monte de bala já, cara eu já tô, cuidado, eu comprei uma arma já e já tô matando o zumbi com ela no primeiro round, em vez da facada, cara. Prevejo que vai durar pouco essa partida aí. O bagulho tá tenso já, tanto que eu morri aí já. Tá louco. A gente jogou uma pra aquecer antes aí, não deu muito certo, né? Não, não deu muito, foi censurado. Foi censurado o bagulho? Foi censurado pelos nossos patrocinadores. Também tem que levar em conta que tá frio, né cara, tô com as mãos congeladas aqui, tá louco. O Checo lá tá até de terno aí, de Mibs aí, ó. Pô, mas cadê os bonecos aí, cara? Não tô achando, eu matei só um boneco, três bonecos, matei. Daqui a pouco vai começar a vir aí, que você não vai nem querer mais, cara. Sai do buraco ali, ó. Então, coisada, quem ainda não conhece o canal do Checo Lourado, vou deixar o link do canal do Checo Lourado na descrição, hein? Comente aí, ó, o que que tu traz no teu canal lá, qual as novidades lá, o que que vai ter, o que que não vai ter. Bom, lá no meu canal eu tô trazendo é gameplay de COD, né, cara. É o que eu mais gravo é COD mesmo, o Black Ops 2. Tô trazendo, via, trazendo alguns bugs aí, pessoal. Tô aprendendo algum bug agorizado aí. Aí, tô postando lá pra quem não conhece. Fazer aí, dá pra dar uma trollada nos amigos aí. Tem uns bugs bons lá, que dá pra ir pegar a round muito alto jogando. Boa! E é isso aí. O que eu tô aprendendo, eu tô gravando e postando lá, cara. E o Checo Lourado passa horas e horas treinando aquela porra de zumbis lá, cara. Joguei o Mostard com ele lá, fiquei apavorado do que ele sabe, então eu recomendo o canal dele aí. O canal é Like a Boss, hein? Tem que fazer alguma coisinha, mas pra morrer também é ligeirinho, né? E noob é noob, né, cara? Noob é noob. Pode melhorar um pouquinho, mas não é grandes coisas. O noob, tá no mod instantâneo aí, cara. Poupa a bala aí. É, eu tô dando tiro aqui. É noob, né? E eu também, ó. Aí eu tô dando tiro e tô errando ainda. Ai, meu Deus. Fazer os dois mil... E outra coisa, nós tá jogando zumbi aqui pra descontrair um pouco, porque o multiplayer tá foda, cara. Sim. O cara só se estressa naquela merda lá, né? De vez em quando é bom vir aqui pra... Se é uma desestressada, né? Sim, sim, sim. O cara se diverte bastante, o cara morre bastante, brinca aqui, danada. Nem pensa em KD, aquela merda, aquele KD que só cai. Sobe noob, cara. Eu tinha um KD alto no início do coisa ali, mas não consegui manter, deve estar bracho, né? Meu KD tá 1.8, caiu um monte, cara. Estamos aqui em 69, ó. Quem não sabe, eu vou usar daqui, ó. Quando chega a zero, caiu um parque novo. 69... Ué. Óbvio. E agora? Eu vou abrir aqui, cara, pra pegar a arma. Eu vou abrir uma porta. Abri uma que eu abro a outra. Tem que ver se ela tá aí, a caixa tá lá? Tá. Abri a outra aqui, já. Iiii. Quase que maçou a coma, hein? Puxa, é que vai vir o Jugger aí, cara. Ah, tá louco. Peguei um Kabum lá, ó. Ah, peguei as duas pistolinhas porte duplo da Five-Seven. Destrói os Troll lá, cara. Destrói os Troll lá. Eu quero comprar arma, caralho. Troll, onde tem Troll? Aí, aí, ó. Aí, caralho. Aí, os Crawler, cara. Troll, caralho. Opa! Agora sim, hein, cara. Troll na PCN lá, né? Pô, no Charlie Gamer, troll. Como é que é o pau no cu do Charlie? Que arma que pegou? Essa aqui, ó. Ah, like a bola, hein? Vou ver se eu tenho sorte agora aqui. Se tiver sorte, joga no bicho, hein? Ah, não vou. Me recuso, pegar RPG lá e tomar no cu. É grosseria, cara? Ah, não presta. Isso aí é só pra me morrer mais rápido. Eu me mato com essa merda. Vamos, cara. Quer comprar uma outra arma aqui. Pô, o Double Tap tá aqui, Fernando. Double Tap? O que é esse Double Tap? Acredito eu que ele aumenta o dano da arma, cara. Não tenho certeza. Eu posso estar falando merda aqui. Então, vou fazer minha rodinha. Vou fazer minha rodinha aqui, que eu tô com uma 12, eu acho. Ah, vou morrer, morri. Puta merda. Caralho. Já? Qual rodada? Ah, morri. Vou chegar aí, vou te morrer. Tem que morrer, né? Pra... Vou te salvar lá pro vídeo ficar bonito. Não posso jogar melhor que o dono do canal aí, né, cara? Dá merda, esse vídeo não vai durar muito, pessoal. Será que vai ser censurado? Eu acho que vai ter um zumbi aqui pra ir, cara. Eu acho que vai ter censura. Bom, Guzado, se vocês estão vendo esse vídeo, quer dizer que não foi censurado. Caralho, level 5, cara. Tá bom, chegou no 5, falou que nós íamos pro 5, né? Tá bom, RHC, mas eu quase peguei o nuclear ali, matei 30, mas morri um. Então tá, então, Guzado. Espero que tenham gostado da gameplay rápida e rasteira que eu e o Checo Lado fizemos. Ou vamos meter mais uma continuação ou não? Não, sabe, cara. Continuação vai tá no canal do Checo Lado lá, assistam lá, Guzado. Eu vou gravar a próxima. Valeu, então, Guzado. Não esqueça de avaliar o vídeo. Um abraço pra todo mundo. Se despeça aí, Checo Lado. Valeu, Guzado. Dá um apoio aí pra nós aí. Até a próxima. Valeu. Valeu.